Uma das maiores bênçãos de Deus na vida de um ser humano, é quando ele cruza o caminho com pessoas especiais na estrada da vida. O que são pessoas especiais? Pessoas que não te tratam de forma descartável, ou seja, não querem só te usar e te largar. Pessoas que não são tomadoras, que chegam próximas só para tomar. Pessoas que já entenderam seus maiores defeitos por causa da convivência contigo, e ainda assim continuam te amando. Pessoas leais são muito difíceis de encontrar. Então quando você cruzar com elas no caminho da vida, valorize, elas são um tesouro. Porque existem pessoas que você conhece e outras Deus te apresenta. E essas pessoas que Deus te apresenta são aquelas que iluminam o seu caminho quando tudo parece escuro. São aquelas que te estendem a mão quando você tropeça, que te abraçam quando você precisa de conforto, que riem com você nas alegrias e choram com você nas tristezas. Elas são as que te aceitam como você é, com todas as suas imperfeições, e ainda assim vem o melhor em você.